Música Oferecimento Audacity Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple E ainda em outros sistemas operacionais Active Presenter Um software de gravação digital de saída de tela de computador E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação E comunicação Para Windows E Apple Que pode ser usado para criar demonstrações de software Simulações de software e testes GIMP Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster E em menor escala também para desenho vitorial GIMP Live Um editor de vídeo Código aberto baseado no Framework M e LTI KDE OBS Studio Um programa de streaming E gravação gratuito e de código aberto Crazy Talk Uma ferramenta de software de animação facial 2D Handbrake Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos Para um tamanho menor sem perder a qualidade Codec X265 Uma biblioteca para codificação de vídeo No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência Simples Screen Recorder É um software de screencast baseado em QT Feito para BINUX Que foi criado como uma alternativa mais simples para programas como o FIUMDE, ACOM e VLC A não travar Nas gravações de tela Ou cair os FPS Oferecimento Video Streaming Uma biblioteca de vídeos internacional Criptomoedas Ajudadoras da Biblioteca de Vídeos Internacional Bitcoin C Buycoin Kipushine Digibit Lattecoin C Lattecoin Cache Peercoin Quampro Project Shibnu SugarShine Vertcoin Intem C Classic Ethereum Ethereum Classic Lattecoin Oferecimento Sistemas para servidores Red Hat Enterprise Linux Debian Oferecimento Sistemas gratuitos Para a área de trabalho Linux Mint É uma distribuição irlandesa Possui duas versões Uma baseada em Ubuntu Com o qual é totalmente compatível E compartilha os mesmos repositórios E outra versão baseada em Debian Debian pai do Ubuntu Versão Mint XFC É utilizada por padrão MX Linux É um sistema operacional de peso médio baseado no Debian Estável Usando componentes anticos centrais Com software adicional criado ou empacotado pela comunidade Ubuntu Ubuntu É um projeto derivado Da distribuição Ubuntu Filho do Debian Que utiliza O ambiente de desktop LXQT Anteriormente usava LXDS O diferencial está em seu desenvolvimento Que foca computadores e notebooks antigos Com menos de 512 MB de memória RAM Olá pessoal Tudo bem com vocês? Olha eu aqui De novo Albert Vinicius Maia Bem, eu vou conversar com vocês hoje aqui Vai ser um podcast Normalmente assim em ondas sonoras Neste caso Eu vou falar com vocês sobre software proprietário e software livre Certo? Bem, vamos lá Primeiramente Quem possui, por exemplo Vamos para a última versão de um software Como por exemplo Sony Vegas 12 Que seria a última versão Para sistemas operacionais de 32 bits A partir do Windows 7 Ok? Quem possui aí o sistema do Windows 7 32 bits Ou então o Windows 8 32 bits Ou o Windows 8.1 32 bits Ou então o Windows 10 de 32 bits Né? Tudo bem que o Que o Sony Vegas 12 Tem a última versão Que é a de 32 bits Para esse sistema de 32 bits Né? Certo? Ok Mas eu vou contar uma coisa aqui a vocês Que eu fiquei bem aborrecido Com uma coisa aqui Certo? Que isso Isso não deveria acontecer Certo? Deveria ser uma regra geral Certo? Para o software proprietário Depois vocês Depois tem gente aí que vai falar mal de mim e tudo Certo? Mas eu vou falar uma coisa aqui Certo? Inclusivamente Para todos que estiverem assistindo esse vídeo aqui Ok? Vamos lá Ontem mesmo O que foi que eu fiz? Instalei o Windows 7 Starter 32 bits Né? Nesse caso Tudo bem Atualizei o sistema operacional sem ativar Certo? Sem ativar Usar aquela avaliação de 30 dias Ok? Normalmente Depois que eu atualizei Instalei o Sony Vegas 12 Né? Que seria a última versão de 32 bits para sistema de 32 bits Nesse caso Certo? Instalei o programa Apareceu duas opções A primeira que é de avaliação E a segunda que é para você colocar o serial Certo? Como eu sou uma pessoa assim, honesta O que foi que eu fiz? Eu marquei a opção de avaliação, né? Aquela parte trial Tudo bem O programa abriu, né? Nesse caso Experimentei o programa Funcionou tudo direitinho Aí eu fiz um teste Para adiantar o tempo Para acabar a avaliação Certo? Pronto Aí quando acabou a avaliação Quando eu abri o software, né? Nesse caso Apareceu aquela mensagem Que o período de avaliação inspirou Do Vegas 12 e tal Aí ele deu a opção de comprar Né? Que seria o certo fazer Né? Eu sei que a Sony Não está mais presente Nesse... Nesse... Nesse programa É uma tal de uma empresa Que comprou a... O Sony Vegas Que é completamente diferente, né? Aí o que acontece Apareceu essa... Essa mensagem Para mim O que foi que eu fiz? Eu cliquei para comprar o software, né? O Sony Vegas de 32 bits Aí o que acontece? O que... O que deveria aparecer Para a pessoa? Aí quando abre a internet Aparece o Vegas É... A versão mais recente Para a pessoa comprar O que... O que... O que isso tem... Tem a ver, pelo amor de Deus? Tá vendo como são as coisas? Vocês aí que são da... Da... É... Empresas proprietárias de software Vocês tem que prestar atenção no seguinte Se vocês tem o último software Que é compatível com 32 bits Vocês não deveriam Tirar das lojas Certo? Certo? Olha o erro aí, ó Aí o que acontece? Depois que a pessoa Vê que não vai conseguir Comprar essa... É... A licença originalmente Pelo site oficial Aí o que que ela vai fazer? Ela vai tentar Craquear o programa Olha o erro aí, ó Tá vendo o erro? Fazendo a pessoa de idiota Só pode, né? Vocês aí Das empresas de software proprietário Estão fazendo os crentes de idiota, né? Pois é Aí o que acontece? Né? Acabou o período de avaliação Aí eu testei o programa e tal Mas eu queria comprar a licença original Do Vegas 12, né? Nesse caso aquela versão Move Studio Alguma coisa Aí por isso Que... Eu entrei no site Não tenha lá a versão 12 Eu sei que o Sony... A Sony Não tá mais presente No Sony Vegas Que é uma outra empresa Nesse caso, né? Tudo bem que eu posso até falar bem Agora Porque a versão 18 É só pra 64 bits A partir da versão, ó Prestem atenção, ó As primeiras versões do Sony Vegas Até a 12 Tem de 32 bits A 12 Seria a última versão Pra 32 bits A partir da versão 13 Pra cima Já é 64 bits Não tem mais 32 bits Aí o problema Tá vendo? Aí a pessoa vai querer comprar O... O... O Sony Vegas Pro 12 Vai entrar no site oficial No site oficial E no Pro... E não acha o software Vai achar a versão mais recente Aí ela não tem condições de... De... De atualizar o computador Pra uma versão mais nova É... Usar 64 bits Tem gente que não tem dinheiro pra nada Tem gente que só tem 2GB de memória na máquina Abre os seus olhos Só tem 2GB de memória na máquina Tem gente que não tem... Ah... Melhor nem falar aqui Pra não... Não... Comprometer... É... Alguma coisa aqui E esse vídeo aqui ficar... Assim... Sei lá... Certo... Aí... Olha... Vou dizer uma coisa a vocês Quando a gente... Não conhecia... As leis... De direitos autorais Todo mundo já foi inocente aqui Certo... Eu tô falando a verdade a vocês aqui Todo mundo já foi inocente aqui Não venha com essa aqui não, viu? Todo mundo já usou software pirata assim Até eu já usei No... No tempo que eu não conhecia As leis de direitos autorais E... Também aquelas... Aquelas leis que... Que craquear... Software proprietário seria um crime, né? Nesse caso... Eu não conhecia isso Eu era inocente Eu não sabia nem o que era isso Só fui me ligar quando eu completei 15 anos de idade Certo? Hoje o que acontece? Eu posso até ensinar um software proprietário Mas eu tenho que... Clicar na parte de avaliação Para mostrar a vocês como o programa funciona Agora o erro que está aí É o que? O Sony Vegas 12 Que seria a última versão de 32 bits Para... Para sistemas operacionais de 32 bits até o Windows 10 Né? Porque a partir do Windows 1 só é 64 bits Né? Aí a pessoa quer comprar a licença original do Sony Vegas 12 E não vai achar no site oficial O que que ela vai fazer? Ela vai procurar na internet o serial Pirata Vocês estão entendendo a lógica agora? E vocês e softwares proprietários Já tinham que baixar o preço das coisas Por exemplo Se um software é antigo Deveria baixar o... O... O valor dele Né? Não, mas vocês não fazem isso Vocês querem ó... Dinheiro, cada vez mais dinheiro, né? Nas suas contas Não é verdade? É... Eu sei disso Aí o que acontece, gente Eu... Assim, eu ia ensinar o Sony Vegas 12, né? Para a versão de 32 bits Para... Para o Windows 7 Starter Mas só que, infelizmente Eu não vou poder ensinar Esse software Que seria a última versão de 32 bits Para... Para os sistemas Do Windows 7 32, né? Nesse caso Porque O software não tem mais na internet Para comprar E se tiver Pode ser até pirata Tá vendo como são as coisas? Eu tô indo contra vocês mesmo Pra vocês verem Pra vocês sentirem na pele o que é Ok? Agora eu vou dizer uma coisa aqui Se todo mundo tivesse o pensamento que eu tenho A internet hoje Seria uma tristeza Por que seria uma tristeza? Porque só as empresas Como por exemplo Vou falar aqui As empresas de música Com as gravadoras Nesse caso As produtoras de filmes Só elas que poderiam postar As coisas Só elas que poderiam postar E as vezes Elas não iam postar Com má vontade Certo? A internet ia ser uma coisa assim Triste, né? Você não ia ver assim Tanta gente Colocando vídeo na internet Se conhecesse a fundo A lei de direitos autorais Né? Pois é A internet seria uma coisa muito triste Você só ia ver Poucos vídeos originais na internet Se por acaso Eu sei que eu Já ensinei aqui na internet O Windows, né? Nesse caso assim A instalação do Windows, né? Como se instala o sistema operacional E como se usa, né? Nesse caso Bem, é o seguinte Eu tive que Na hora que pede o serial Não mostrar o serial Porque as versões mais antigas Do Windows Não tem aquela parte de avaliação Isso aí já é um erro da própria Microsoft Desculpe falar Mas os sistemas mais antigos Como por exemplo Do XP pra baixo Não tem avaliação E se tiver avaliação Pelo menos no Windows XP Pode dizer aí embaixo Na descrição do vídeo Porque assim Mesmo que a pessoa Não coloque o serial Aquele Windows XP Home Edition, né? Quando coloca Você não consegue passar Daquela parte do serial Fica só dando É... É... Pedindo pra você colocar Eu sei que quando a pessoa Passa daquela... Dessa parte aí O sistema inicia novamente Aí aparece aquela... Aquela... Dizendo... É... Avaliação de 30 dias Né? É isso Eu acho que é isso Bom, é o seguinte Infelizmente Não vou poder ensinar o Sony Vegas E nem versões de softwares proprietários antigos Porque as empresas Porque as empresas Que deveriam deixar A última versão de 32 bits Para os sistemas operacionais O que foi que fez? Tirou das lojas Tirou Aí vai ter gente que vai procurar o serial Vai usar um programa craqueado Ou então vai usar um programa pirata Aí depois Aí a culpa lá vai ser... Dele lá Não tem nada a ver com isso Certo? A minha parte eu estou fazendo Entendeu? Agora eu vou falar Uma coisa aqui Quando Tudo bem Que quem tiver um sistema de 64 bits Pode simplesmente estar lá A versão mais recente do Sony Vegas Você pode usar a avaliação de 30 dias Conectado com a empresa Nesse caso Aí a empresa dá 30 dias Ou é 15 parece Para você experimentar o produto Conectado com a internet Ok? Quando acabar essa avaliação Você escolhe Continuar usando o sorter Para comprar Ou simplesmente desinstalar da máquina Eu não quero fazer o que? Fazer com que vocês instale o Sony Vegas 12 Utilize a avaliação de... A avaliação trial dele Quando acabar essa avaliação Desinstalar o programa Não faz sentido isso Se a pessoa quer usar o programa Ela tem o direito de usar Mas assim Ela tem que comprar o serial original Do site oficial Mas não vai achar Isso que eu estou querendo dizer a vocês Né? Então é isso aí Agora eu vou falar Eu vou falar com vocês Sobre o software Livre Né? Software livre Eu não posso nem Falar mal dele Porque Sempre É... Tem a... As versões, né? Para computador A pessoa precisa nem se preocupar Com ativação Com serial Crackear Essas coisas Software livre É completamente diferente Gente Por exemplo Em comparação Em comparação Ao... Ao Sony Vegas Que é o do software proprietário Um software livre Você pode usar O OpenShot Ou então Você pode usar simplesmente O Shotcut Ou O Cadem Live Que seria a propaganda Que aparece aqui nesse canal Propaganda gratuita Nesse caso Todas as propagandas Que aparecem aqui nesse canal É gratuita São os softwares Que eu utilizo No meu computador Nesse caso Ok? Beleza Para Linux É isso aí Certo? Você pode até usar para Windows É certo Ok? Aí você vai usar o software livre Não vai ter problema nenhum Certo? Você Não vai ter problemas Com Com leis de diris autorais Porque o software livre Gente Saibam isso O software é completamente livre Entendeu? Eu espero que as empresas de software proprietários Estejam assistindo esse podcast meu Vou chamar a atenção de vocês Certo? Porque vocês não deveriam Parar o suporte Para um software de 32 bits Que é a última versão para o sistema Vocês não deveriam ter feito isso Certo? Aí as pessoas vão fazer o que? Em vez de comprar no site oficial de vocês Vai ter que na internet procurar Serial Ou então Serial pirata Nesse caso Porque É impossível Hoje em dia Você encontrar um software Completamente original Que é o Sony Vegas 12 Nesse caso Só seria a versão 18 Para lá É muito difícil Certo? Eu espero que vocês abram seus olhos Entendeu? Olhem só Olhem só O Cantasa Studio Por exemplo Cantasa Sony Forge Sony Vegas Photoshop Esses programas aí São bons Só que Infelizmente Eu não vou poder ensinar A Instalar eles E usar E usar a versão trial Porque não tem mais Essas versões No site oficial Para você comprar Infelizmente Eu sinto muito Certo? Sinto muito Se vocês quiserem usar Esses programas aí Não sei o que Vá procurar em outro canal Porque aqui Eu não vou ensinar Nada de errado aqui Nada Entendeu? Nada 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 mesmo Só software livre E se eu for ensinar Algum software proprietário Tem que ser Na fase trial Entendeu? Daquele período de avaliação De 15 30 dias 90 dias Aí sim Tudo bem? E Assim Eu sei que Esses softwares Assim tal coisa Pode ter para vender No site oficial Mesmo Certo? Mas se não tiver Acabou Acabou Eu não faço vídeo Certo? Ó gente Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do software livre É muito melhor Do que você usar Um software proprietário De edição de vídeo Certo? Vocês vão gostar Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Certo? Ok? Eu vou encerrar Esse podcast Por aqui Essa semana Eu tenho uma apresentação Na UFBA Vou ter que fazer um vídeo Certo? De apresentação Ok? Pro dia 5 de dezembro Certo? Certo? Eu acho que vai ser Meu último vídeo Que eu vou postar Alguma coisa da UFBA Porque as próximas disciplinas Que eu for pegar Em ciência da computação É mais para você fazer Matemática Cálculos Essas coisas Não vai precisar fazer vídeo Então é isso aí Eu deixo vocês por aqui E é isso aí As empresas de software proprietários Vocês Prestem atenção Que fazem, viu? É Porque se as pessoas Todo mundo No mundo todo Soubesse O que era direitos autorais A fundo Vocês não iam ver Nem Nem a pessoa ensinar A usar os softwares Os seus softwares A internet ia ser uma coisa Muito triste Certo? Então é isso aí As pessoas só iam ensinar Coisas completamente De software livre Né? Então é isso aí Eu deixo vocês por aqui É É Só uma coisa para Para concluir Antes de ir embora Certo? Eu fico indignado Com uma coisa Eu Eu vou dizer aqui Vocês o que é Tem um vídeo aqui Que eu expliquei Sobre o Windows Update, né? Nesse caso aqui Que seria dando resposta Para Aurélio, né? Babu Nesse caso Né? Um vídeo de 19 minutos e 2 Certo? Eu recebi 18 Dislikes E 4 Curtidas Eu não sei porque Deram Dislikes Mas eu digo Eu digo uma coisa Essas pessoas que deram 18 Dislikes São um bando de idiotas Bando de idiotas Sabe por que O bando de idiotas? Eu vou te dizer O porque O bando de idiotas Porque é o seguinte Eu já falei aqui Mais de 50 mil vezes Que quando um software Chega no fim da vida Um software proprietário O que pode acontecer? A empresa que coloca as atualizações Para um software mesmo Pode estar lá no site oficial As atualizações Mas quando passar um período assim ó De um tempo Essas atualizações não vai estar mais no site oficial Aí eu fico pensando A pessoa que tem um computador Muito antigo Nesse caso assim Vamos dizer que Que ela só Use um sistema Windows 7 32 Ou 64 bits Ela precisa atualizar Pelo site oficial da Microsoft Como é que vai atualizar o sistema Sem que as atualizações estejam mais no site oficial? Em seus idiotas Aí por isso que eu falo no vídeo Que eu estou criando O que? As atualizações offline Eu sei Que assim As atualizações offline É uma coisa muito boa gente Para você não ficar dependente de internet Vocês estão com a cabeça aonde? Inferno Aí o que acontece? Aí eu utilizar um CD Ou então um Blu-ray de atualizações Vocês vão atualizar o sistema Tudo de forma offline Sem precisar de internet e nada Certo? Sim É Voltando Ao podcast né Nesse caso O O CD nesse caso Ou então O Blu-ray Das atualizações Que seriam de 14 Alguma coisa Gigas né Nesse caso Aí você teria todas as atualizações Do Windows Completamente offline Certo? Não ia precisar de internet Você ia poder atualizar de forma offline Você ia ativar o sistema Se tivesse o serial original na sua própria máquina Certo? Meu incentivo é isso Certo? Porque eu sei que no futuro As atualizações Desse sistema operacional Vai sair Vai sumir Entendeu? Vai sumir Vocês são idiotas Para ficar só É conectado A internet Pegando As atualizações Oxe Aí o que acontece É que Você mesmo tendo Esse CD Dessas atualizações Então do Blu-ray Nesse caso assim Com todas as atualizações Do Windows 7 Certo? Você vai fazer o que? Você vai atualizar o sistema Mas o que você não pode fazer É o que? Colocar para vender Isso que não pode Certo? Porque as atualizações Pertencem a Microsoft E a de software proprietário Certo? Mesmo que sejam gratuitas Entendeu? Certo? Aí passaram anos e anos e anos Você está com esse CD de atualizações Aí guardado Aí quando passar um tempinho Não tem mais atualização no site oficial Como eu acabei de dizer gente O Sony Vegas 12 Que seria a última versão para 32 bits Não tem mais no site oficial Para a pessoa comprar Certo? E mesmo assim que ela utiliza a avaliação trial Quando acabar e ela quiser comprar esse software Ela não vai conseguir Só vai comprar a versão mais recente que é 64 bits E é pesado Então Vocês Vocês que Colocaram Dislike Aí no meu vídeo Sobre Windows Update a fundo Dando resposta ao Hélio Sobre a questão de De atualizações offline É Falando que não gostou Tal coisa Vocês são os imbecis São os idiotas Certo? Porque assim No dia que vocês Sentirem na pele Quando vocês forem atualizar o sistema operacional Com internet E não tiver E não tiver as atualizações no site oficial Vocês vão entender o que eu estou dizendo agora Certo? Então é isso Eu não quero Me alugar muito aqui Porque se não Vou começar a falar que é discurso de ódio Que não sei o que Poxa Eu desculpe gente Mas eu fico aboecido com esse tipo de coisa Certo? A pessoa Falou Tem gente que fala que nunca usou software pirata Não sei o que Não vem pra cima de mim não rapaz Você já usou sim Até eu já usei Só depois que eu conheci a lei de direitos autorais Que eu deixei de usar software proprietário E também assim Os direitos autorais É uma coisa que Prejudica Prejudica assim no sentido de o que? Se vocês soubessem o que é Os direitos autorais de verdade Uma visualização de arquivo Você não pode nem visualizar o arquivo Certo? Por isso que eu utilizo o Criative Commons A licença número 6 O que é a licença número 6? A licença número 6 Permite o que? Que a pessoa baixe o arquivo É... Execute normalmente O que que ela não pode fazer? Fazer comércio Modificar E vocês entenderam a lógica do Criative Commons A versão 6 A licença número 6 Que é a mais restritiva Ela é um pouco mais assim É um pouco liberal No sentido do que? Que eu já acabei de dizer No sentido da pessoa poder baixar o arquivo E visualizar Ou então assistir Ou então assistir Ou então assistir o vídeo Uma videoaula Sem nenhum problema O direitos autorais Proíbe Até a visualização De uma coisa simples Se vocês soubessem mesmo a fundo O que é direitos autorais Vocês não Vocês não colocariam direitos autorais Nas suas coisas Certo? Eu desculpe eu falar de um jeito alterado Mas vocês tem que saber a fundo O que é direitos autorais Se vocês soubessem realmente o que é A internet hoje seria uma coisa muito triste Porque as pessoas só iam fazer o que? Só iam Como eu acabei de dizer Só iam poder assistir Os vídeos das empresas A própria empresa Ou então a produtora Ou então a A Pô meu Deus do céu A gravadora A indústria de filmes Que ia colocar as coisas Ninguém ia ter direito a nada Certo? A nada Nem restribuição de cópia Eu não ia poder ter Pois é Mas assim Eu posso não Assim Reclamar tanto Né? Da questão do software livre Porque qualquer pessoa Pode ensinar Esses softwares Na internet sem nenhum problema Eles não dão Eles não dão Nada com a lei Certo? Nada com a lei A questão do software livre Ok? Então é isso Eu vou encerrar esse podcast por aqui Agora é sério Eu vou encerrar E eu digo o seguinte O vídeo que eu falo sobre o Windows Update A fundo É o vídeo resposta a Aurélio Que seria Babu Certo? Os que deram dislikes São idiotas E são imbecis Né? Nesse caso Porque assim Eu vou dizer uma coisa aqui Eu não sei porque É a primeira vez que eu Eu tenho uma rejeição de um vídeo aqui Mas Eu não ligo pra isso Certo? Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui Eu já falei Eu sou estudante de De ciência da computação Na Universidade Federal da Bahia Eu não sei porque eu estou recebendo dislikes Num vídeo de Windows Update Afunda a vídeo resposta Mas Tudo bem Eu não vou ligar pra isso Certo? Eu vou continuar a minha vida E vou fazer o vídeo do Windows 7 sim Certo? Com as atualizações completamente offline Porque eu sei que o sistema não vai mais atualizar Depois de 2023 Certo? E assim Se a própria Microsoft Disser que ainda vai continuar dando suporte ao Windows 7 Pois isso Tudo bem Aí eu posso adiar mais um vídeo pra Pra lá Pra data futura Nesse caso Mas Se eu estou vendo que vai acabar As atualizações Ótimo Agora eu vou dizer uma coisa aqui Tem muitos vídeos aqui na internet Falando que o sistema está atualizado até o ano de 2016 Não sei o que Gente Pelo amor de Deus Não entrem nesses vídeos Certo? É só marketing Pra pessoa poder assistir Certo? E ter visualização dos vídeos deles Né? Nesse caso Porque o Windows 7 Não vai atualizar até 2026 Vai atualizar até 2023 Né? Nesse caso Acho que eu vou fazer o seguinte Pra ouvir Pra... Pra uma coisa der certo Eu vou fazer assim O Windows... É... Atualizando o Windows 7 Alguma coisa assim Pra acabar Pra destruir de uma vez Essa... Esses vídeos da... Da internet aí... Certo? É... Que fala que vai fazer até 2026 E tal coisa Mas eu acho que eu vou fazer um título completamente diferente Eu não vou dizer aqui né? Porque senão... Vai estragar a surpresa Mas... Eu vou... Eu já sei que eu vou fazer Certo? Eu vou fazer um jeito Pra esse... Pra esse meu vídeo Ele... Ele ter alguma visualização assim Né? E as pessoas não se sentirem enganadas Mesmo que o título seja um pouco mentiroso Mas eu... No vídeo eu vou explicar... Tudo Eu vou explicar tudo Certo? Por que eu tô fazendo isso Por que... Por que eu fiz isso Por que eu não fiz aquilo Certo? Eu vou dizer tudo o porquê Desde chegar o dia Certo? Quando chegar a dia... Quando chegar a data de janeiro Tudo ótimo Certo? Tudo ótimo Ok? Então é isso aí gente Eu vou deixar vocês por aqui Certo? Já é 30 minutos de podcast Né? Então é isso Fiquem com Deus aí Até a próxima